A guerra começou nas arquibancadas com o preto e branco do Vasco contra o vermelho e preto do Flamengo. Júnior experimenta de longe, logo de saída. Edmundo dá o troco. Cássio vai à linha de fundo e cruza. Gilmar deixa a Roberto na saudade. E Dirabit depois vai lá e manda essa aí. Gilmar, velha defesa. Vamos rever. Rogério levanta na área e Paulo Nunes cabeceia a gente à trave. Júnior manda outra para a área. Gaúcho cabeceia para... Segundo tempo começa com o Vasco no ataque. Cláudio alivia para escanteio. Olha só. Rogério recebe. Manda, bomba, acompanha. Carlos Germano tira no tapinha. Esse merece ver de novo. É agora. Júnior limpa, recebe. Recebe a falta. Rogério pega de canhota. Carlos Germano aceita. Vamos rever o gol do Flamengo. Flamengo 1 a 0. Rogério. Flamengo se anima. Zinho recebe, limpa. É, mas o chute sai fraquinho. Mais ou menos, né? Nessa falta aí a zaga do Flamengo falha. E quase acontece o gol de empate. Cláudio chuta cruzado. E ninguém aproveita. Acompanhe. Viu? Chegou ninguém. Agora, Gilmar. Lá no terceiro andar. Acompanhe. Dinamite lança. E Edmundo chuta para fora. Grande chance de perdida pelo Vasco. O Dinamite outra vez. Agora ele vai escorar de cabeça. Carlos Alberto Dias pega de raspão. E o que que acontece? É o gol de Vasco. Gol de empate no Vascão em São Geruário. Reveja. Dinamite, a cabeçada. Curtinha. Dias. O gol de empate. Gol que dava o título da Taça Guarabara ao Vasco. Daí em diante foi só chutão. Para lá e para cá. Olha aí. Outro chutão para você conferir aí. Todo o torcedor. Até que um torcedor invade o campo. Dinamite com toda a paciência vai lá. Tudo bem. E aí acontece aquilo que a torcida do Vasco esperava. O apito final. A comemoração dos jogadores vascaínos pelo título invicto da Taça Guarabara. 1992. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu pensão. Tu tens o nome do herói do português. Baixo da cama, tua fama se se fez. Do Rio de Janeiro. Com o maior estádio do mundo fechado há quase três meses, existia uma grande expectativa de como seria o comportamento de vascaínos e rubro-negros. E para evitar qualquer tipo de exagero das duas torcidas, a PM mobilizou um esquema inédito de segurança para jogos aqui em São Januário. São 500 policiais trabalhando dentro e fora do estádio. Em alguns momentos, a impressão é que haviam mais policiais do que torcedores. Impressão logo desfeita. Chega a São Januário a raça rubro-negra. Eles se chamam de guerreiros. Adoram aparecer. Lutam pela melhor posição em frente à câmera. Do outro lado, a torcida do Vasco aparenta mais calma. Como anfitriões, prometem uma boa recepção ao rival. A briga é dentro de campo. Os 22 jogadores. A nossa amizade aqui fora, entre Vasco e Flamengo, é a mesma coisa. Dentro do estádio, o clima é de tranquilidade. As duas torcidas estão distantes. A briga é só para ver quem grita mais alto e faz a festa mais bonita. E a torcida do Flamengo vibrou primeiro. Rogério de Falta abre o placar. Mas quem vibra por último, vibra melhor. Dias empata a partida e garante o título da Taça Guanabara. Fim de jogo, os vascaínos invadem o campo. Comemoram o empate com sabor de vitória. Enquanto isso, na arquibancada, sem ter o que comemorar, a torcida do Flamengo brinca de gato e rato com a polícia. Acaba levando a pior, é claro. Não satisfeita, marca um encontro com a torcida do Vasco na Praça Sã Espenha, na Tijuca. Os vascaínos, ocupados em festejar o título, não...